Bom dia, minhas lindas! Já dormi, já descansei, graças a bom Deus, hoje já é um novo dia e o tempo tá meio que nublado. Deixei a rede, as minhas roupinhas, né, pra botar no varal hoje e agora tá nublado. Mas vai secar porque eu vou torcer na centrífuga, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz aqui no quarto, ó. Eu virei, ó, deixa eu virar vocês aqui devagarinho pra vocês verem, ó. Virei a cama, ó, na verdade não virei não, eu ergui aqui pra entrar um ar, tomar um ar aqui no meu baú, né, pra não embolorar, né? Aí eu vou terminar de fazer minhas coisinhas lá no fundo, aí eu vou mostrando devagarinho pra vocês. E aqui tá meu lindo, ó. Oi, bom dia! E ali tá as crianças, vou mostrar as crianças pra vocês, ó. Ali tá a Bel, a Belinha, que veio aqui visitar a Tia Neide, né, Bela? Belinha! Olha lá, subiu no sofá e o Mark correu de ciúme das coisas. Olha só, dá uma olhada, meninas, que jeito que tá isso aqui, ó, a balança. Eu vou limpar tudo isso daí, essa sacola de sacolinha de lixo, eu vou tirar daí, vou trocar de lugar, porque tá um horror isso aqui, não tem lugar nem essa sacola. Ele vai pra lá e vem pra cá e não para. Ó, vou limpar tudo isso aqui, vou limpar aquele ventilador. Terminar de lavar essas roupinhas aqui, ó, que tão ali, essas roupas que tão ali. A rede tá aqui atrás, que eu tive que bater tudo de novo, porque ela ficou encaidida, né? E aí eu já vou aproveitar e vou lavar ali embaixo, ali é onde o meu bem arrumou o encanamento, né, meu bem? É. Vamos lavar, limpar o ventilador e depois eu volto, mostrar. Tá um cascão. Tô lavando o sapatinho do Mike, mas sumiu o pé. Cadê o outro, será? Esse aqui é o sapatinho do Mike, ó, meninas. E meninos. Eu esqueci de falar pra vocês na última lavada de roupa e eu lembrei hoje e vou falar pra vocês. Olha aqui, meninas e meninos, que eu sei que tem meninos que também lavam roupas, né? Ajuda a mãe, a esposa, né? Ó, lisoforme. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o original do vidro laranjado, tá? Vocês olhem bem aqui, ó. Comprei em supermercado, viu? Ó, ele mata 99% dos germes e bactéria. Aí vocês colocam na última enxágua, tá? Uma tampinha assim, ó, tá? Pra enxaguar a roupa. E quando vocês forem limpar a casa também, vocês colocam uma tampinha no balde de água, na última enxágua, no banheiro, nos ralos. Coloca uma tampinha e joga. É isso. Beleza? É a utilidade pública. É a utilidade pública. O açarinho tá leve. Meninas, embaixo, ó, eu coloquei isso aqui, ó. É hipoclorito de sódio, cloroativo, lisoforme. Que boa. Limpou tudo que eu tinha direito aqui. Já lavei cavato também. Meninas, as roupas tá lavadas já no varal, ó. Graças a Deus. O ventilador já tá aqui limpinho. Meu bem jogou uma água aqui na garagem pra tirar o pó. E agora eu vou lá, vou lá no fundo mostrar pra vocês a arrumação que eu fiz, né? Aqui, ó. Lavei tudo, cavato lá embaixo, limpei, desenfetei bem, lavei bem lavadinho, tirei toda aquela sujeirada que tava lá. Limpei aqui embaixo a tábua e organizei as coisas, ó. Tô diminuindo, porque isso aqui são os acabados, ó. Que tava tudo de restinho em restinho, aí eu tirei, misturei aos pouquinhos que tava com os outros. Pra eu dar fim naquela vidrarada que tinha ali, né? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali é um resto que tinha de... De limpar ou de lavar louça, que eu esqueci. Detergente. Um resto eu despejei lá no vidro e já tá aqui pra descartar também, né? Agora a próxima pegada vai ser aqui, meninas. Ó, eu tenho que fazer de pouco, porque... Minhas costas doem muito, ó. Ficou isso aqui pra mim ajeitar amanhã. É? Já tô cansada, já tô com fome. Vou mostrar pra vocês aqui as minhas plantinhas, como que elas estão, ó. Olha ali, ó. Aquele lírio, lírio de São José. Lembra que ele só tinha uma folhinha? Olha, saiu mais três. Olha que belezinha que ele tá. Olha, eu tô assim muito feliz. Ó o meu anturinho, que lindo, ó. Elas amaram esse lugar. Ainda não tão muito bonito. Coloquei aquela lata de tinta ali, ó. Que eu vou aproveitar o restinho. Pra jogar aquela lata também. E esse frasco aí, que tem esse pulverizador, é um remédio que a minha vizinha me deu pra pôr nas plantinhas. Tem que aguar elas hoje e amanhã espirrar. E elas se deram tão bem, ó. Ficaram bonitinhas. Essa roxinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar ela. Eu ganhei da minha vizinha. Aí eu plantei ela aqui. Olha só que luxo. Dá uma olhada. Que linda. Essa, a minha cebola. Agora eu vou mostrar aqui o meu dinheirinho em penca. Olha como eu sou rica. Ó. Eu sou rica e eu tenho dinheiro em penca. Olha que linda. E aqui é a minha renda portuguesa, ó. Tá lá em cima. Eu tenho que erguer assim pra vocês verem. Olha que maravilhosa. Linda, né? Então, e agora sabe o que eu vou fazer, meninas? Vou fazer um bolinho de banana. Pra nós tomar um cafezinho. Eu e o meu bem. Olha ali as minhas plantinhas lindas, maravilhosas, ó. Então, maravilhosa. Tá linda, né? E é isso. Olha aqui pra vocês verem. Eu já limpei tudo. Já lavei tudo. Já tá tudo cheirosinho. Tudo agradável. Tudo bonitinho. Graças a Deus. Essas manchas que saem, ó. É defeito do piso. E é pingo de tinta também. Tinta muito antiga. Que não sai mais, né? E olha lá pra vocês verem. Vocês lembram daquele canto que tinha ali? Aquele canto nojento. Tem no vídeo lá. Quando o meu bem tava arrumando. Olha só a diferença hoje, né? Aí ali eu penduro as minhas vassouras, a minha pazinha, a minha escada. Não tem lugar de esconder, mas tá bom, né? Graças a Deus. Aí eu vou fazer os bolinhos e depois eu mostro pra vocês, tá? O Neidinha, o que que você tá fazendo? Tomando água. Água? É. Mas só isso? Não, eu tô fazendo um bolinho de banana. Ah, tá. Bem, ó. Bolinho de banana? É. Você ensina pra nós como que faz esse bolinho? Claro que eu ensino. Quer aprender? Eu quero. Ó. Já derrubei a banana. Pega, faz uma massinha de bolinho, 10 bolinhos de chuva. Só que faz ele mais molinho, tá vendo? Aí vocês pegam a banana, corta ela ao meio e corta em quatro. Põe aqui dentro da massinha, ó. Tá vendo? É bem focinho, ó. Aí pega assim, ó. Mostra mais pertinho. Pega assim. E põe no óleo quente, ó. É assim, gente. Vocês querem aprender? Eu ensino. E depois de fritinho, o que é que vocês fazem? Passa aqui, ó. No açúcar fino e canela, ó. Fica delícia. Ah, que bom. Então nós vamos fazer isso aí, qualquer hora dessa. Fazem pra vocês verem. Meninas e meninos e o meu bem. Que você não vai se arrepender, meu bem. Ainda mais você que é guloso. Olha lá que bonitinho, ó. Tá vendo? É rapidinho, né? Rapidinho. Daí você pega. Deixa eu fritar que eu já te ensino. Tá bem douradinho, tá? Tá. Não pode ser o óleo, não pode ser muito quente. Senão ele frita por fora e fica cru por dentro, tá, meu bem? Ah, tá bom. Tem que ser... Meninos e meninos também. Não pode ser muito quente mais. Não pode ser muito quente. Porque daí ele queima por fora e por dentro fica cru. Tá vendo? Aí vocês pegam aqui e faz assim, ó. Tá vendo? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra me ensinar como que faz. Aí pega assim os bolinhos. Os bolinhos, que nem falava a minha avó. A Rosa Margarida e a Ana Rato. Os bolinhos. Aí pega os bolinhos, passa assim, ó. Tira daqui e bota aqui pra servir, ó. Olha ali que delícia. É isso. Depois que eu fritar tudo eu volto mostrar pra vocês. Então tá bom. Ficaram prontos os bolinhos. Agora nós vamos provar, né, meu bem? Isso. Qual que você vai querer? Ah, deixa eu falar, meninas. O meu bem inventou de fazer um de presunto e mussarela. Aí ele enrolou o presunto com a mussarela e eu passei na massinha e fritei. Vamos ver como que ficou. Meninas do céu. Chama os cachorros. Meu bem. Que delícia. Ficou gostoso, né? Vocês são servidos? De uma cafezinha com a gente? Eu vou provar um de banana. Muito bom. Vamos ver. Agora eu vou provar um de banana. Olha a banana. Ela derrete dentro. Meninas e meninos. Maravilhoso. É muito gostoso. Ai, que pena que eu não posso dar um pedacinho na boquinha de cada um de vocês. Que dozinho. Muito gostoso. Façam pra vocês verem. A receita da Leidinha. A Leidinha vem com um monte de coisa. Né? Gostou, bem? Muito bom. Gostou, né, meu bem? E é isso, meninas. Agora nós vamos tomar cafezinho, tá bom? Venham aqui em casa que eu faço pra vocês. Venham todas. Eu faço. Vocês comem. Toma cafezinho com a gente daí. Tá bom? Boa noite, meninas. Já é tarde. Já tomei banho. Já tô aqui no quarto. Eu tô aqui no quarto porque o meu bem tá vendo TV lá na sala. E eu não quis incomodar ele. Então, eu tô aqui no nosso quarto. E eu vim aqui fechar pra vocês o vlog. Desejar uma noite maravilhosa. Um bom descanso. Um recomeço maravilhoso, né? Que nós estamos recomeçando hoje um novo mês. Um mês de maio. Um mês de amor. Um mês de bênção. Vamos esquecer tudo que passou esse mês passado. Que foi, assim, torturante, né? Torturante, estressante. Foi desgastante. Foi horrível. Mas nós estamos num novo recomeço, né? Vamos recomeçar com garra, com fé, com confiança. Que logo, logo nós estaremos livre desse vírus horroroso que tá aí, né? Logo, logo ele vai embora. Se Deus quiser. E ele quer que nós ficamos livres. Porque Deus é amor da nossa vida, né? Deus é amor na vida de cada um dos seus filhos. E nós vamos nos libertar desse vírus, com certeza. E vamos viver uma vida renovada. Uma vida maravilhosa, né? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria saber de vocês. Vocês põem aí no comentário. Eu queria saber se vocês estão gostando dos vídeos com mais frequência. Se vocês estão gostando da qualidade, né? Do... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer pra vocês? Assim, do sentido dos vídeos, né? Que tem pessoas que gravam vídeos, mas não tem sentido nenhum. Não tem conteúdo. É isso, né? Eu queria saber se vocês estão gostando do conteúdo. Como que tá ficando. Se estão se agradando de tudo isso, né? E se vocês gostarem, deixem seus likes, né? Comentem, compartilhem. É... Indico meu canal pros amigos, pras amigas, pros cachorros, periquitos, papagaio, pra todo mundo aí. Pros vizinhos, pra todo mundo aí, tá? Pra ajudar a Neidinha, né? Nós já estamos com quase 600, né? Falta o quê? Dois, três, quatro pra 600 inscritos. Meninas, vão lá. Nos 600 inscritos, eu vou fazer o quê? Um bolinho pra comemorar. Pra comemorar, né? 600 inscritos. E é isso. Eu quero agradecer cada comentário que puseram aí. Que eu sou caprichosa. Que eu sou... É... Como é que fala? Que eu sou organizada. Ah, eu não sou, não. Eu tento. Eu gosto das coisas limpinhas. Mas eu não consigo deixar nunca. Parece que é um vício, né? A gente levanta de manhã, vê tanta coisa pra fazer. Eu trabalho o dia inteiro numa casinha tão pititica dessa. E não dou conta, meninas. Vocês são assim também? Ai, eu não sei o que tem. Como eu bem-vive pegando no meu pé. Neidinha, você é muito enjoada. Neidinha, não precisa esfregar desse jeito. Mas eu sou assim. Ai, como é difícil a gente deixar as manias, né? Ai, credo. E quanto mais o tempo passa, mais chato eu fico. Ai, que absurdo. É, eu até uns tempos atrás eu andei meio que largada, sabe? Tipo assim, ah, eu vou largar, eu vou ficar na minha, eu vou ficar... Mas agora esse corona que a gente não pode sair, a gente vê sujeira em tudo, não é verdade? Ai, que absurdo. Parece que é uma fuga, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, meninas. Eu agradeço cada um de vocês pelo carinho, pelos comentários, pela gratidão. Eu também tenho muito carinho por vocês, eu amo vocês muito, 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 vocês sabem, né? E cada dia eu amo mais, cada dia eu tô mais apaixonada, porque eu quero ficar aqui todo dia, todo dia. E assim vai ir na nossa vida, né? Mas eu espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado. E se gostaram, né? Vão lá. E me dê sugestão de vídeos. Vê aí o que vocês querem que eu faça, que esteja nas minhas condições, né? No meu alcance, que eu vou fazer sim, tá? Beijo pra todo mundo. Vocês moram no fundo do meu coração. Eu amo cada um de vocês muito, muito, muito. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vlog, tá bom? E até o próximo vlog, tá bom?